O vídeo de hoje é falando sobre as principais doenças reumáticas. Você tem interesse em saber quais são as principais doenças reumáticas? Te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Não é inscrito aqui no canal? Te convido para se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui no canal, que é de segunda a segunda, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Comentar no vídeo para que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. Então, assiste o vídeo até o final para que eu possa ler o seu comentário. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp com os amigos. Fique à vontade, tá bom? E também tem as redes sociais do Artrite aqui embaixo na descrição do vídeo, principalmente no grupo do WhatsApp, onde você pode participar. Combinado? Gente, as doenças reumáticas, elas foram e acabaram se formando hoje um grupo de mais de 100 enfermidades, que acaba afetando nossos ossos, nossas cartilagens, articulações e os músculos. E a maioria delas apresenta os mesmos sintomas no início, que é a dor e a inflamação nas articulações. Porém, com a evolução clínica e as sequelas distintas, óbvio. Por conta disso, quase todas elas são diagnosticadas muito tarde, gente. Apenas didaticamente, a gente acaba classificando as doenças reumáticas de acordo com o mecanismo da lesão e a localização preferencial da doença em doenças difusas de tecido conjuntivo. Doenças que cursam com a inflamação do tecido conjuntivo e que estão relacionadas aos distúrbios do sistema imunológico que passam a reagir contra as doenças, que passam a reagir aí contra uma célula e tecido ou outro antígeno do nosso próprio organismo, que é o lupus eritamatoso sistêmico, a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica também, tem a miopatia desinflamatórica, que é a pelomeassate, a demotassate, a síndrome de Jogren, a policondrite resitivante, doença mista do tecido conjuntivo, que chama doença de Sharpe, e também a síndrome do anticorpo antifosfolipide. Lembrando que aqui no canal tem todos os vídeos falando sobre essas aí que eu falei para você. Também, no caso das vasculites sistêmicas, temos aí a artrite de Takayasu, a granulomatose de Vergen, a artrite temporal e doença de Bênis. No caso da espondilartrite, são doenças inflamatórias da nossa coluna vertebral, que pode ou não causar artrite nas articulações periféricas e inflamações em outros órgãos, como nossos olhos. Então, as podiolartrites podem ser a espondilite anquilosante, a síndrome de Reiter, a artrite psoriásica, a espondilartrite associada às doenças inflamatórias intestinais e a espondilartrite reativa. Essas são as doenças de espondilartrite, tá bom? No caso das doenças osteometabólicas, são doenças que afetam principalmente nossos ossos, está aí a osteoporose, a osteomalácea e a doença de Fagent. As doenças articulares degenerativas são a osteoartrite primária, a osteoartrite secundária, secundária acromegalia, fraturas, má formação da articulação e dos ossos também, tá? No caso das artopratias microcristalinas, que são doenças articulares causadas por microcristais, óbvio, está aí a gota, né? E a chondrocalcinose, também artrite por hidroxiapatita e artrite por outros microcristais também. No caso das artropartias reativas, que são aquelas doenças, gente, reumática associada a processos infecciosos, que é a artrite infecciosa, que é a infecção dentro da articulação, a osteomalite, que é a infecção no osso, a artrite reativa, que é a artrite secundária, a processo infeccioso, que é localizado em outros locais, a febre reumática e doença de leme. No caso do reumatismo extra-articulares, que são aquelas doenças que afetam as estruturas próximas das nossas articulações, mas não afetam a articulação propriamente dita, tá? Que é a qual? A fibromialgia, a dor miofacial, a tendinite, tanto de ombro, de extensores e flexores dos dedos, a bursite dos ombros, dos trocantes e os esporões do calcânio, a fascite plantar e a epicotilite também. No caso das artrites intermitentes, temos aí a febre familiar do Mediterrâneo, reumatismo palidrômito também. Há artropartias secundárias a outras doenças não reumáticas, que são queixas osteoarticulares, que pode ocorrer aí na evolução de outras doenças. Temos aí diabetes mellitus, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, tumores, sejam ósseos articulares, tecidos periarticulares. Então, gente, você vê aí quantas, quantas tem aí essas doenças reumáticas, tá? Então, hoje o grupo delas são mais de 100, gente, como eu falei, mais de 100 enfermidades que acabam afetando não somente nossas cartilagens, as nossas articulações, mas também os ossos, os músculos e outros, outros, outros problemas aí. Lembrando, gente, que esse vídeo é um informativo, não vai achar que você tem todas as doenças, que você tem artrite, vai ter tudo isso, pelo amor de Deus. Tem muita gente que fica falando, ai, esse vídeo só fica falando de coisas ruins, de doenças. Gente, esse é um canal que fala sobre isso. Então, não adianta você entrar num canal que fala sobre artrite e você não quer ouvir o que fale sobre ela, sobre doença. Então, não assista, né? Esse é um vídeo que não é pra deixar você doente, não é pra deixar você deprimido, não é pra deixar você com a cabeça cheia de neurose, não. É um vídeo pra te informar, pra te dar umas dicas, pra que você leve pro seu médico, pra que você leve até o seu reumatologista, até o seu clínico, enfim, pra que você possa tirar dúvidas junto com ele, tá bom, gente? Então, não é pra empucar ninguém, não, tá? É vídeo informativo, combinado? E vamos ler mais comentários. Lembrando que eu agradeço já agora pelo seu like, pra você ter assistido o vídeo até o final, por você comentar e por você se inscrever. Gente, muito obrigada, isso é muito importante, isso me deixa mais estimulando, estimula mais eu fazer os vídeos, porque às vezes eu fico meio desanimado, que eu vejo que o canal não tá crescendo, que eu vejo que poucas pessoas estão vendo o vídeo. Aí eu não tenho vontade de ficar fazendo o vídeo, eu fico meio desanimada, mas prometo que eu não deixo esse desanimo me vencer, tá bom? Deixa eu responder comentários aqui do vídeo, artrite hematóide soro negativa. Um beijo pra minha querida Nilvanete, que ela sempre tá comentando aqui nos vídeos. Nilvanete, obrigada, viu, meu amor? Ela falou, boa noite, Renata, tenho artrite soro negativo, só descobrir depois o raio-x das mãos. Beijo, Nilvanete, viu só? A Nilvanete tem aí a artrite soro negativa, espero ter ajudado um pouco você, Nilvanete. Um beijo no seu coração. Um grande beijo pra Fernanda Soares Nascimento, que também comentou nesse vídeo, que ela falou que ela é soro negativa. Beijo pra você, Fernanda, obrigado por compartilhar com a gente, tá, meu amor? A Helena Barbosa, beijo, Helena, também tô com saudade de você, Cafu Renata. Boa noite, saudade de vocês, tá indo tudo bem com você? Tá, graça de Deus, eu tô indo firme e forte. Obrigada, Helena. Obrigada pela preocupação, viu, meu amor? E como que você tá? Espero que você esteja bem, tá? Obrigada, viu? Eu tô indo com a graça de Deus, com a força que Ele sempre me dá, tá? Um beijo no seu coração, Helena. Obrigada pelo carinho. Vamos ver aqui, a Maria Premori, beijo, Maria, falou, a minha é artrite soropositiva. Aqui no canal, tem, né, falando sobre artrite soropositiva, tá? A Vivi de Oliveira, beijo, Vivi, falou, minha artrite hematóide é soronegativo, mas incomoda tanto quanto a soropositivo. Exatamente, o Vivi, incomoda-se, meu amor, né? Porque ela é negativa, quer dizer que você não sente a dor e que você não tem, viu? Um beijo no seu coração, obrigado. Obrigado mesmo por comentar aqui no vídeo, tá? Um beijo, Vivi, um beijo pra todos aí que comentaram no vídeo. Obrigado mesmo, gente. Eu fico tão feliz de poder ver seus comentários, de ver como vocês estão, o que vocês estão achando do vídeo. Isso me ajuda muito, tá? Me deixa muito feliz em poder ajudar de alguma maneira, que seja de longe, poder estar ajudando aí. Bom, vou ler mais um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Esse comentário é no vídeo, deixa eu ver aqui, no vídeo, a granulomatose de Végenin. Um grande beijo pra Elisângela Gava, que ela falou, eu me chamo Elisângela Gava e eu tenho 45 anos e tenho essa doença, aí a granulomatose de Végenin. É terrível, Elisângela, um beijo pra você, espero que você esteja bem. Tá, meu amor? Um beijo, obrigado por compartilhar aqui. Tá, Elisângela? Vou ler só mais um. No vídeo do fator reumatoide, o beijo vai pra Lúcia Guiar, que ela falou que fala sobre fator reumatoide negativo, que é artrite reumatoide, né? Soto negativo, já fiz aqui no canal. Tá, Lúcia? Um beijo pra você. Já tem aqui no canal, tá? Artrite reumatoide e soro negativo. Um beijo pra você. Um beijo pra Nivanete também, que ela falou que ela aprende muito com meus vídeos. Um cheirinho no seu coração. Ô, Nivanete, um cheirinho no seu coração também, meu amor. Obrigada, fica com Deus, tá? Espero que você esteja bem. E é isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada por estarem comentando bastante, tá? Fico muito feliz. Um beijo no coração. Espero você nas redes sociais da do Artrite. Vai lá no grupo do WhatsApp, no Facebook. Gente, se vocês quiserem participar do Artrite reumatoide, seja no grupo do Artrite reumatoide, seja no grupo do Artrite reumatoide, aqui embaixo na descrição. Tem todos os interesses das redes sociais aqui do Artrite, onde você pode estar lá encontrando vários assuntos relacionados à artrite. Todas as vezes tem coisas que eu posto aqui no canal, que eu não posto no canal, mas eu coloco nas redes sociais também, tá? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.